Eita, que agora a coisa vai pegar fogo! Hoje é dia de homenagear uma grande estrela do humor brasileiro, Márcia Cabrita. Ela nos deixou super jovem, mas eu vou te contar hoje essa história, essa trajetória de muito, mas muito sucesso. Eu queria ser mais gostosa, mas eu era mais engraçada. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, bloco social, memorial, começando. O primeiro papel que eu fiz foi de um pinto, né? Eu só tinha uma fala, né? Qual era? Pio. Mas ela ganhou muitas falas. Márcia Martins Alves nasceu em Niterói em 1964. Se tornou Márcia Cabrita e ela, que só queria fazer por amor, estreou na TV em 1990, em Delegacia de Mulheres. Adelaide, que depois eu trouxe na sala de ocorrência. Logo, ganhou seu primeiro papel, como Adelaide, em As Noivas de Copacabana, em 1992. Mas ela queria mesmo, era fazer rir. E aí foi trabalhar com os trapalhões, de 93 a 95. Mesmo assim, se não era conhecida na TV, era famosa no teatro. Quando eu fazia um show no Subversões que a gente fazia, eu, Luiz Salen, e a Luiz de Abreu, a gente fazia esse show dentro do avião. Só que assim, não avisaram as pessoas que ia ter. Então você imagina, você está no avião, esperando o serviço de bordo, aparece uma louca de biquíni cantando. De biquíni? De biquíni? De biquíni. Na época eu, né? Bom, nessa mesma época, veio a consagração. O Brasil ganhou Neide Aparecida em Sai de Baixo, em 1997. A Agda, aquele canguru esquisito, não entra na máquina de lavar de jeito nenhum. Eu boto o bicho, o rabo sobra. Eu enfio o rabo, o bicho... Era pra ser só Neide, mas ela ganhou o Sai de Baixo e ganhou o Brasil. Vamos na padaria e compro umas chalchicha, umas mortandelas, que me deu um desejo de comer aqui enroladinha. Vai lá, vai filhinha. Enroladinha, vai ficar a sua língua por falar desse jeito comigo, viu? Calma, cara santa. A Neidinha está sensível. É, é verdade. Eu tô com um problema nos nervos. Ai, eu perco a paciência com essa doméstica tributa. Mas no ano 2000, ela teve que ir se despedir do Sai de Baixo pra dar à luz a sua única filha. Se fosse uma artista das palavras, eu fazia uma poesia de despedida. Só pra explicar pra vocês, minha gente, esse crema bonito que a gente deu aqui no programa. Chega, chega, pelo amor de Deus. Mas em 2001, ela retornou pra dar vida a Donária ao lado de Araciba da Marinhã em Brava Gente. Sua estreia em novelas veio em Desejo de Mulher, 2002. Em 2005, ela continuou fazendo o Brasil sorrir, participou do seriado Sob Nova Direção ao lado de grandes estrelas e deu vida a personagem Dora. Ela também participou do Sítio do Pica-Pau Amarelo, dando vida a personagens como a Pucca. Pesadelo! Aparece, pesadelo! Retornou às novelas em 2007. Foi a detetive Eudáxia Fagundes em Sete Pecados. Em que eu posso ajudar? É um assunto particular, eu gostaria de falar com o doutor Fagundes. Eudáxia Fagundes, a seu dispor. Como esquecer a excêntrica Doutora Gina, personagem cômico de Beleza Pura, em 2008. Ovo frito! Mamãe, mamãe! Ai, ai, ai! Não, não, você tem que se cuidar, porque senão, ó, vai engordar mais do que devia, viu? Cada vez mais, Márcia Cabrita recebia convites para trabalho, fez dicas de um sedutor e participou de duas temporadas do sucesso, a grande família, até que descobriu o câncer em 2010. Você recebe uma notícia dessa? Você acha que você não é um ser humano normal? Eu me sentia assim, eu escrevi num universo paralelo. Parecia que eu só me comunicaria com pessoas que estavam doentes também. As pessoas que não estavam doentes, parecia que não faziam parte do meu mundo. Mesmo assim, ela não parou. Deu vida a madame Chuchu em Morde-a-Sopra 2011. Que porcaria é essa? Isso, a festa do balão mágico? Você demorou muito. O meu coração tá acelerado. Sabe que você precisa de um tratamento de... Mesmo lutando contra o câncer, o bombo nunca lhe faltou. Segurando um cachorrinho ao lado de uma loira fenomenal. Já desmaiei nessa hora. Não precisa nem continuar. Já estou desmaiada, desacordada e já enfiei a cabeça e bateu o balão. E o trabalho seguia. Ela fez muita coisa. Fez pé na cova. Fez vai que cola. Você viu? Veja agora. Alô, alô, Terezinha? Alô? Ô, Terezinha? Alô? Tá se fazendo de seta? Com a Terezinha. E muita gente legal. Ela fez as canalhas. Fez trair e coçar. É só começar. Treme, treme no Multishow. E a dança dos famosos do Falção. Aí, você tem força pra isso? E então, a gente chegou à última novela. Novo Mundo. Ela deveria viver a personagem de Viviane Pazmanter, mas acabou dando vida a Narcisa. Primeiro, tu tens que cuidar do teu diamante mais precioso. Tua cônjuge. Eu. Márcia não conseguiu terminar essa novela até que veio a notícia. Morreu hoje, em consequência de um câncer, aos 53 anos, a atriz e comediante Márcia Cabrita. Fazer rir era com ela mesma. E Márcia Cabrita nem precisava se esforçar. Era assim. Natural. Neide Aparecida. A própria. Só que agora é milionária, chique e lora. No papel da empregada no seriado Sai de Baixo, conquistou o grande público. Faxina aqui só na bandeira 2 com adicional de insalubridade, viu? Nos anos 90, Márcia Cabrita fez sucesso na peça Subversões, com paródias de músicas famosas. Na Globo participou de minisséries humorísticos e levou graça para as novelas. O último papel foi em Novo Mundo. Narcisa, Narcisa de Andrada e Silva. Mas ela não conseguiu terminar a novela. Há três meses, a atriz teve que sair de cena para cuidar da saúde. Fazia sete anos que Márcia Cabrita enfrentava a luta contra um câncer no ovário. Ela morreu de complicações da doença nesse hospital onde estava internada há dez dias. Márcia Cabrita tinha 53 anos. Amigos e parceiros de profissão contam que, apesar da doença, ela não perdeu o bom humor. A atriz deixou uma filha de 16 anos e hoje também deixou o humor sem graça. Eu tenho mais de uma coisa para lhe dizer. Eu vou morrer de saudades. Muito engraçada, muito boa. E uma pessoa, gente, muito leve, muito doce. Eu vou sentir muita falta dela. Eu lembro que ela dizia eu vou me divertir, vou trabalhar e vou curtir a minha vida com a minha filha, que é a pessoa mais especial da vida dela. Ela falava nessa filha o tempo todo. Será irresistível soltar uma gargalhada com as suas histórias. Márcia partiu em 10 de novembro de 2017, aos 53 anos. Mas aquela menina que queria somente brincar, que acreditava que ser atriz era um pouco mais que um pio, levou de nós muitas gargalhadas, muitos sorrisos e vai fazer parte da história de muita gente e da história da televisão brasileira. Então, aplausos para ela. E aí, gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha. Aproveita, manda sua mensagem para Márcia Cabrita. Que momento da sua vida ela te marcou? Que personagem da Márcia marcou sua história? Te deu muitas gargalhadas? Toda semana tem Memorial Bloco Social aqui no nosso canal. Então curte, se inscreve, compartilha, Bloco Social. Tchau, tchau. Márcia Cabrita